Água clara Quando as flores do arco-íris Pintavam o céu seitando o dia Vinha um vento não sei de onde Daquele vento que assovia Ai, ai, doce encanto, doce magia Com as asas de um passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Quando as flores da primavera Cobria os campos com seu perfume Vi o cravo brigar com a rosa E ficar doente só de ciúme Noite morta de lua cheia Viola e canto de violeiros Eu decidi você, formosa Queremos ser teu amor primeiro Ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente Que deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por aviar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente Às vezes querendo a gente Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por aviar De tanto amor a gente acaba por aviar Ae, não, arrumar Ae, não, arrumar De tanto amor a gente acaba por aviar Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Meu degrau na escala Pensamento Absurdo Cai o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho um dia pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta No encontro final Quebrou o cristal É, não tem mais força Pensamentos Absurdos Cai o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que pavoram esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira E que me queira E queira Pergunto me contar Que você vai embora Dizendo que já se cansou De viver comigo Não sei Qual é o motivo Deste seu desprezo É que é isso, Paraná Se até hoje Só lhe dei amor E fui seu amigo Pergunto Por favor Responda Que mal foi que fiz Pra você me tirar a chance De ser feliz Meu Deus O que é que eu faço Tão sozinho agora É verdade Quem a gente gosta Logo vai embora É triste saber Que não vou Mas abraçar Seu corpo E esses olhinhos Tão lindos Não vou mais deixar Tenho medo Que você talvez Logo encontre outro O ciúme Que sinto É imenso Nem posso explicar Se você Meu amor Me deixar Eu ficarei Louco Devolva a passagem Meu bem Por favor Não vai É triste saber Que não vou Mais abraçar Seu corpo E esses olhinhos Tão lindos Não vou Mais beijar Tenho medo Tenho medo Que você Talvez Logo encontre outro O ciúme O ciúme Que sinto É imenso Nem posso Explicar Se você Meu amor Me deixar Eu ficarei Louco Devolva a passagem Meu bem Por favor Não vai Tem seu amor Distante Que gosto Que gosto Que pode ter Quanto mais O tempo Passa Mais tem Vontade De ver Eu moro Aqui Tão longe Longe Do meu Bem Querer A saudade Me Maltrata A distância Vai Sofrer Se eu pudesse Voar Onde eu ia Pousar Nos braços Do meu Amor Com quem Eu vou Me casar Depois De nós Dois Casados Ninguém Vai nos Separar Nós vamos Viver Feliz Até a morte Nos Cevar E quando Chega Tardinha Que vejo Anoitecer As vezes Choro Sozinho Recordando De você A noite Vou Na capela Fazer A minha Oração Pedir Retira Deus Que me Ouça E faça A nossa União De você Senhora A 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 Quando estou viajando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra Ou então é mais florido E a natureza é mais bela Gosto de minha querência Você de sonho em Florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai bem minha lembrança Aquela gente amiga Vamos ouvir e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Oh, 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 oh Vida triste ou vida alegre A vida é do cancioneiro Sorrindo às vezes com águas Cantando com desespero Bebendo de todas águas Do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre Sendo triste ou sendo alegre Eu adoro minha lida Cantando o que conheci A minha prenda querida Viverás sempre comigo O resto de amor O resto de minha vida Vamos sorrir e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Do mundo nada se leva Em frente sua janela Em frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Trocaram por dinheiro O porão naquele prédio Era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Aquele viver de preço Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Passe embora canarinho Pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada O vento passanjeira Uma linda sete copas Que um dia plantei Uma sombra gostosa Um lugar para amar Foi o que sonhei Enquanto minhas mãos Cuidavam da planta Descendo aos corpinhos Cheio de emoção Cheio de emoção Eu senti as suas mãos Me fazendo carinho Nasceu em meu peito Amor e paixão Não entendi direito E a raiz cresceu Só em meu coração E o nosso amor Na folha caída Que não aguentou E logo desabou No temporal da vida Chega a primavera Sou feliz um pouco Com doces lembranças Sete copas Sete copas verde Renasce em mim Grande esperança Parece que você Sinto que você Está comigo aqui O inverno chega Estou chorando em cada folha que cair e na primavera eu penso assim que está sofrendo, chorando e querendo voltar para mim e o inverno chega quem chora sou eu cada folha que cai, sinto muito mais que você me esqueceu te amo demais quero saber se você ainda me ama você é a paz que eu quero ter vem para mim eu te quero do jeito do jeito que eu te quero ninguém quer do jeito que eu quero você mulher eu duvidei ou dor duvidei ou dor que tenha outro pra querer do jeito que eu te quero ou mulher do jeito que eu vou amar ninguém quer eu duvidei ou dor duvidei ou dor duvidei ou dor que outro vai te amar como eu te amo te amo demais quero saber se você se você se você ainda me ama você você é a paz que eu que eu quero ter vem para mim eu te quero do jeito que eu te quero ninguém quer do jeito que eu quero você mulher eu duvidei ou dor duvidei ou dor que tenha outro pra querer do jeito que eu te quero ou mulher do jeito que eu vou amar ninguém quer eu duvidei ou dor duvidei ou dor Duvida é o dó Que outro vai te amar como eu Fiz de tudo, mas não deu pra entender O motivo de você dizer adeus Será que você não pensou Nos sentimentos de nós dois Será que você não me amou Como eu te amei Se tudo o que valeu pra mim Não foi o mesmo pra você Então me diga onde eu errei Eu estou sofrendo nessa solidão E até hoje sei que não me acostumei Por que você achou assim? Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos de nós todos Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você não me entendeu Vem pra mim como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Eu me expulso Eu estou sofrendo nessa solidão E até hoje sei que não me acostumei Por que você achou Por que você achou assim? Por que você achou assim? Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos de nós todos Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você não me entendeu Vem pra mim como antes Vem pra mim como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Ah, 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 ah Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoje sem mais nem menos Não tenho coragem para ir embora Quando te digo adeus Suas mãos me seguro E as suas histórias Deixe-me deixar você Se já não me ama Ou se nunca me amou Não quero mais ser amante Me dê uma chance De lutar contra a dor Contra a minha vontade Às vezes vou embora E tenho que voltar Distante de ti eu padeço Pois sei não merece o meu modo de amar Por isso te imploro chorando Me mande ir embora E diz não me querer Só assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você Assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você Não quero ser só seu amigo Eu queria ser sua inspiração Queria ser o seu mundo E fazer bater forte o seu coração Mas você se sente bem Em pensar que nunca vou deixar de você Gosta de você Gosta de me ver Gosta de me ver E padecendo Viver sempre sofrendo Sem nada poder fazer Contra a minha vontade Às vezes vou embora E às vezes vou embora E tenho que voltar Distante de ti eu padeço Pois sei não merece o meu modo de amar Por isso te imploro chorando Quando me mande ir embora E diz não me querer Só assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você Assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você Ei, 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 ei Ei, boi Há muito tempo Que parou de caminhar Ei, 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 boy Você chorou ao partir pra não voltar Quem não conhece um terreiro de fazenda E uma moeda tremular nas madrugadas Quem não conhece um carro de boi cantando E um carreiro gritando nas quebradas Ei, 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 boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 boy Você chorou ao partir pra não voltar Pobre boiada trabalhou a vida inteira E o patrão não deu descanso nem um dia Pobre boiada nunca recebeu salário Ganhou a morte como aposentadoria Ei, 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 boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 boy Você chorou ao partir pra não voltar Pobre boiada foi escravo a vida inteira E pra cidade foi presa sem saber Desde o palácio até a casa de favela Em cada mesa Em cada mesa há um pedaço de você Ei, 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 boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 boy Você chorou ao partir pra não voltar Ei, 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 boy Dói, cotovelo dói Leve esta saudade Esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói Viver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer Dói, cotovelo dói Viver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer E assim eu vou vivendo Sempre sofrendo sem ter seu amor Nas longas noites de frio Sozinho na cama Procuro seu calor Não vejo ninguém Choro de tristeza pra desabafar Então chega a madrugada Cotovelo dói Cotovelo dói Não dá pra aguentar Cotovelo dói Não dá pra aguentar Dói, cotovelo dói Leve esta saudade Esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói Viver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer É melhor morrer É melhor morrer É melhor morrer É melhor morrer